Música Estamos de volta com o nosso programa E agora vamos lá para o outro estúdio Ver o que a Kika trouxe de dicas de presente de Natal para vocês Música Oi Kika, tudo bem? Tudo bem, Keila e você? Tudo joia Kika, primeiro quero agradecer que foi um sucesso A dica que você deu de esfoliação, viu? Recebemos vários e-mails, o pessoal adorou Obrigada E hoje você vai dar uma sugestão para o pessoal do Arte Fácil Que são presentes, é isso? Isso O que você trouxe de legal? Umas embalagens modernas Que servem para você também poder guardar maquiagem Então você já vai com o presente embalado E depois você utiliza a embalagem Olha que graça, gente O que vem dentro, Kika? Tem hidratante Tem sabonete líquido Você pode montar o seu kit Então se a pessoa quiser Isso aqui a gente encontra na Look Cosméticos, né? Se a pessoa vai até a Look e quiser montar com aquele esfoliante que você ensinou naquele programa Fazer esfoliação e um sabonete líquido A pessoa pode montar, lá vai ter a sacolinha e ela mesma consegue montar o kit dela Sim, ela mesma vai montar o kit Pode ser com esfoliante Pode ser um sabonete e um esfoliante Pode ser um hidratante e um sabonete líquido E o que é melhor, Keila, sabe o que é? O preço é super acessível Então você pode usar para amigo secreto Que agora no final do ano a gente começa, né? É, que a gente já começou os amigos secretos, né? O pessoal já está tudo aí presenteando os amigos E o preço é muito acessível Todo mundo pode ter produto de qualidade por um preço super acessível Gente, para vocês terem uma ideia A Kika falou para mim que um kit desse custa menos de 30 reais, né Kika? Isso, menos de 30 reais O que você compra hoje para presentear seu amigo com menos de 30 reais? E olha só, vai deixar a pessoa cheirosa e muito mais bonita, né? Muito E a pele hidratada, né? Para esse verão que está agora, né? Porque os esfoliantes, como a gente já demonstrou Ele vai remover as células mortas O hidratante vai deixar sua pele hidratada agora no verão E o sabonete líquido vai deixar sua pele muito perfumada Bom, Kika, então quero agradecer a sua presença aqui no Arte Fácil mais uma vez Obrigada a eu, Keila Essa foi a dica da Look Cosmetics de hoje E agora a gente se encontra lá no estúdio Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make them go, oh, oh, oh You're gonna leave them all in awe, oh, oh, oh Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon It's always been inside of you, you, you And now it's time to let it through Cause baby, you're a firework Come on, show me what you were E pra você que adora criar, inovar A gente fez uma matéria especialmente pra você Isso, o Eric Carvalho está junto com a decoradora Célia Zanini Que vai te ensinar como montar uma linda mesa de Natal Com um preço muito baixo Roda aí No Natal, a mesa é o ponto de encontro que reúne todos os sentimentos que surgem com a data Ela representa a união e a alegria do dia 25 de dezembro Para reunir tanta coisa, a decoração deve ser pensada com calma e criatividade O vermelho é uma cor quente, é a cor do Natal Então a gente sempre usa a cor vermelha O verde e o dourado também faz parte Hoje eu usei o guardanapo vermelho e coloquei um laçarote de fita verde com uma pérolazinha Mas tem muitas opções Se quiser estar usando o guardanapo também na cor dourada E colocar um fitilho no vermelho também fica bom Depende da criatividade e do gosto de cada um E nós vivemos num país tropical E as frutas têm um preço bem acessível aqui na nossa região Então eu usei muita fruta Porque a fruta é uma coisa saudável e eu acredito que todos gostem de frutas Eu usei ali, por exemplo, acerola como eu coloquei, maçã verde, maçã vermelha Eu usei pêssego, usei goiaba, kiwi A gente pode também estar fazendo cortes nas frutas Então se você, por exemplo, cortar um kiwi como eu cortei ali E você pode estar brincando com as cores, colocando uma acerola no miolinho dele Você pode distribuir acerola sobre a mesa Se você observar, eu coloquei alguns potinhos de vidro Usei vidro também E coloquei essas frutas em alguns potinhos e espalhei sobre a mesa Isso dá um toque especial Porque a cor vermelha é uma cor viva, o verde Então isso valoriza bem, fica bonito Alguns itens básicos não podem ser esquecidos em uma mesa natalina Como é o caso das velas Que representam a luz do nascimento do menino Jesus Quanto aos castiçais, o que vale é inovar com ousadia e classe Eu usei vários objetos que eu tinha Castiçais de ferro, de vidro e usei bastante vela Você pode estar usando qualquer coisa que você tenha Um potinho de vidro, de patê Você pode estar usando castiçais de ferro E é importante as pessoas estarem colocando um salzinho dentro dos castiçais Porque a vela derrete e depois gruda e fica difícil de limpar Então a gente coloca um salzinho Ou às vezes um gelzinho colorido Que dá um toque especial E é de fácil manutenção depois para limpar Aqui na mesa que a Célia preparou para a gente Nós podemos perceber a predominância do vermelho e de frutas da época Como é o caso da acerola O que traz muita cor e diminui os custos Ou seja, o importante aqui é a criatividade Olha, na verdade a gente começa com uma base Que seria uma fruteira Qualquer fruteira que você tenha Pode ser uma taça de vidro Uma em ferro, um latão Qualquer coisa que você tenha A gente começa pelo centro da mesa Vai fazendo a decoração com as frutas Você pode estar colocando um castiçal no meio Porque sobe mais, valoriza Trabalhando com detalhes mais alto, mais baixo Aí você nessa fruteira Você vai estar colocando as frutas E depois você vai estar agregando as outras coisas As castanhas Eu usei também uva passas E você pode estar colocando isso ao redor da mesa Depois vir com os pratos, guardanapos, os talheres Música Que linda que ficou a mesa E o melhor ainda é saber que você pode utilizar De repente objetos que você tem aí na sua casa Você viu que legal? A iluminação, fica muito bonito, né? Bom, mas agora a gente vai para o intervalo rapidinho Daqui a pouquinho a gente volta com mais artefácio Música Música Música